Atualizações de armadura Não, mas é porque eu consegui ela Na Black Box Não vem armadura 3 estrelas na Black Box Não, mas é porque Eu consegui o Elite Augment Core Tá, que nível que você tá? Tá abaixo do 80? Você fez Nightmare? A Nightmare que você fez foi nível 400 Então eu acho muito difícil Você ter alguma coisa 3 estrelas E ainda assim precisa de 2 2 Elite Augment Core Fox, o que você tá falando? É muito simples Tem muita gente, muita gente não Muita criança que usa hack no jogo E coloca arma 4 estrelas Nível 12 Que no nível 35 tá com uma Rubicon Black Ou tá com uma Black no talo Não é assim que a banda toca É muito difícil Por isso que eu disse Você usa hack, nós sabemos Então vamos lá Pessoal, diferente das armas Que ela tem um padrão mais padronizado Padrone As armaduras Ela é mais baseada em cada peça Então, por exemplo As atualizações de capacete Depende muito do capacete Por exemplo Eu tenho uma Realme de Medusa Certo? Um capacete Medusa Eu posso Por exemplo Colocar uma atualização de fogo Só que uma atualização de fogo Nela ia aumentar 100% de resistência Uma atualização Na Medusa Uma atualização de poison Nela De resistência A Como é que é aqui? Entrar? Sei lá A poison mesmo A toxic Ela vai aumentar 400, 500 Por quê? Porque ela é Um capacete De resistência A poison Então É aquilo lá Que eu falei pra vocês É Nem sempre o nivelamento Ele é ideal Às vezes você precisa É Como é que eu posso falar? Você precisa Ir para o lado Do que é Ele fornecido Então por exemplo Eu apanho Basicamente pra poison Todo mundo No futuro Vai chegar e vai Subir na pocinha de poison E vai morrer Acabou Ponto Então você precisa De uma proteção de poison No caso A Medusa Ela é justamente pra isso Uma das coisas Que eu coloco Capacete Medusa É por causa disso Ah Pox Mas o capacete Ele é bom pra Crítico Tá Mas eu preciso Ter uma defesa Pra poison Entendeu? Então É É muito relativo Porque o Sass Ele não é só De você fazer A melhor build Ou a melhor arma Ele varia muito Do seu estilo Da sua classe E de várias coisas Ele é um jogo Muito bem feito Tá? Então vamos lá No capacete O ideal seria Aumento de dano E de crítico Porém Dependendo de alguns Fatores Tal Você pode colocar Algumas coisas Por exemplo Se esse capacete Da Medusa Fosse Black Dez Duas estrelas Eu lutaria Demais E não seria O primeiro Que eu usaria O Elite Augment Core Pra tentar deixar Doze Não sei nem se dá Pra colocar doze Armadura E três estrelas Porque três estrelas Eu colocaria Dano Chance de crítico Porque o capacete Tem bastante E no caso Da Medusa Proteção A Poison Entendeu? Então varia Muito Ah então Fox Eu tenho que fazer As coisas Pensando no terceiro slot Não Só a partir do nível 70, 80 Por aqui Tá? Esse Dragonfly Aqui pra vocês verem Terem uma ideia Por exemplo Nós temos o Fortified Que aumenta O seu dano base O Heat Resistance Que aumenta O dano contra fogo Olha a diferença aqui O Toxic Que aumenta O dano contra Toxic Esse aqui Que ele aumenta A capacidade de energia Do usuário É inútil Inútil Joga fora Ponto O Body Feeling Que ele aumenta Ao máximo Da sua vida Não é tão inútil Assim Tá? Porque ele aumenta Uma boa porcentagem Mas não é uma mecânica Que você deveria Não é um upgrade Que você deveria pegar Early game Tá? Isso aqui é tipo Uma terceira estrela Cara Mais ou menos por aí O Tissue Repair Aumenta a sua regeneração No capacete Não é possível O Revitalizing Ele aumenta A sua quantidade de energia Que você recupera Por segundo É besteira O Resuscitating É uma boa Só que é o seguinte Pra você ressuscitar Mais rápido Quer dizer que você morreu Então é melhor Você evitar morrer Do que você simplesmente Pensar em ressuscitar Mais rápido Tá? Esse CQC Enhanced Aqui Eu não sei o que é Eu esqueci Eu acho que é Contra-ataque do cara Esse Machine Assistant É velocidade de movimento Óbvio que o capacete Não vai dar isso O Target Assist Ele aumenta Sua chance de crítico O Smart Target Ele aumenta Seu dano E o Nimble É o quão rápido Você consegue carregar Isso aqui é pra lupa Tá? Então vamos lá O meu setup atual É a Rubicon Que ela tem Uma movimentação ridícula Ela aumenta muita coisa Eu coloquei Body Fueling nela Pra aumentar A minha porcentagem de vida E eu coloquei A proteção de Poison Eu acho que Quando eu dropei Isso aqui Ou eu tava bem doido Ou ela veio com isso Mas como é uma Rubicon Então eu usei ela Esse aqui Você já pode ver Que eu aumentei O Fortified Eu não sei Por que diabos Que eu aumentei o Fortified Mas eu coloquei O mais importante de todos Que é o Reload Nas luvas Você tem que ter o Reload Sem falar que a Titan Aumenta o Reload também 35% do Seito É ridículo Tá? Lembrando que são armaduras Reds A calça Eu coloquei Machine Assistant Óbvio Né? Porque é Movimento Speed E resistência a fogo Não me pergunto por que também E a Medusa Eu coloquei Óbvio que a Machine Assistant Também Além dela ter Passivamente aqueles Só 18% Né? De Move Speed E coloquei Fortified Não me pergunto por que Eu coloquei isso aí Mas assim Basicamente Fox Então beleza Dano e Crítico Body Feeling E sei lá Qualquer outra coisa Reload Qualquer outra coisa A calça Velocidade de Movimento Qualquer outra coisa E a bota Velocidade de Movimento Qualquer outra coisa Ponto É isso É É isso aí Ah Fox Como assim? É só isso? É só isso Não tem pra o que falar O que eu expliquei Das armaduras No outro vídeo Vocês vão ver assim Ah eu quero essa armadura Aí a partir do que eu disse aqui Que provavelmente eu disse lá também Vocês vão ver assim Ah então eu vou colocar isso aqui Nessa aqui Entendeu? É basicamente isso Não tem o que falar Essas são as atualizações Tá? E de novo Então Fox O que eu devo colocar? Para Preste atenção Pense E execute Daí sim Você conseguirá descobrir a resposta Para a sua pergunta Não dependa Só dos outros Pense também Tá bom? Eu lhes dei as informações Agora vocês vão pensar Bom? Então eu vou deixar esse vídeo por aqui Muito obrigado a todos por terem assistido Dúvidas, críticas, sugestões, curtidas, compartilhadas Que estão no canal Ficar com vocês Deixem nos comentários o que vocês acham Eu vejo vocês Nunca Olha Para quem ficou até agora Eu sinto muito Não tem mais o que eu trazer dessas quatro Então Basicamente O nosso conteúdo dessas quatro Se encerra por aqui Fazer o que? Mas Qualquer dúvida Deixem nos comentários Até a próxima gente Fui Tchau